Fala galera, aqui é o Lucas Cardoso da RIC Engenharia e tô aqui mais uma vez para a gente apresentar aí a nossa bomba solar tá ela tem ela é controlada pelo seu celular tá você programa só pelo seu celular aqui acho que não tá dando para ver direito mas já já eu abro aqui aí tá aí o aplicativo aqui ó tá dando para ver mostrando ligado e aí aqui ó placa solar funciona fazendo da seguinte forma a placa solar né capta a energia aí a placa fotovoltaica transforma em energia elétrica que alimenta por esse cabo aqui ó ela vai alimentar sua energia vai alimentar a nossa bomba a nossa bomba tá ali embaixo tá é uma bomba de capacidade de 4.000 litros hora e a bomba pega e joga por essa mangueira aí ó você vê que é uma mangueira grossa pode perceber que é muito bem forte 4.000 litros hora e aqui pelo celular aqui aqui ó vamos lá aqui tá a programação beleza galera tá com a bateria em 7 amperes beleza voltando aqui galera do meu celular aqui ó tem aqui que a bomba tá ligada beleza então aqui ó a bomba tá ligada é e também a bomba tá programada para funcionar aí de uma hora ela funciona por uma hora seguida e descansa por mais uma hora beleza a gente pode agendar aqui também horários botar ela para funcionar a hora que a gente quer e desligar a hora que a gente quer adicionar vários horários tá então aqui galera voltando aqui ó a água está caindo e vocês estão vendo pelo aplicativo eu venho aqui ó se eu apertar aqui desligar ó desliga na hora e podem ver aqui que não tem nada aqui ó e se eu voltar aqui para o botão até a linha ficou preta né o botão tá aqui branquinho se eu apertar aqui para ligar a bomba liga novamente tá essa programação essa programação galera ela é feita pela a bomba é conectada pelo né pelo nosso sistema pelo nosso comando ali é conectada pelo wi-fi da da onde a bomba tiver e aí você pode controlar ela remotamente mas não impede se você por exemplo vier aqui e fazer uma programação por exemplo vamos adicionar a programação e botar a bomba para ligar 13 48 e aí eu boto aqui ligado né ou e a bomba desligar 14 horas vamos colocar aqui aqui 14 horas a gente colocar aqui a bomba para desligar ela vai desligar também né que eu faço aqui salvar vamos lá vamos colocar aqui para funcionar de segunda terça quarta e no sábado entendeu salvo aqui também pronto se eu salvar essa programação aí segunda terça quinta e sábado todo dia as 14 48 a bomba vai desligar ou eu posso também adicionar outra programação e botar ela para ligar entendeu vamos colocar aqui outra programação para não dormir para no domingo terça e assim sucessivamente né galera então quer dizer se adiciona a programação não salvar isso aqui só ver essa programação no caso é para ligar e salvei essa você nota programação aqui tá pegando e aí ó não logo com essa programação no caso para ligar e salvei Opa Erro de conexão aqui Pronta Então a gente tem a programação Pra ligar, pra desligar, beleza? Vou desativar aqui Que isso aqui só vai pra teste mesmo Então é isso galera, essa é a... A gente tem a programação